Oi! Eu quero me encontrar Num lugar onde está no mar Nesse verão Que nunca tem fim E é só você chegar Pra tudo ficar solto Tudo vai melhorar Pra gente E é tão fácil É tão mágico Se perder uma função E é tão fácil É tão mágico Se perder o coração E é tão fácil É tão mágico Se perder o coração E é tão fácil Com você Se perder o coração Com você E é tão fácil É tão fácil Sem problemas E é tão fácil Se perder o coração É tão fácil E não, que a gente se vê, que a gente se vê Que a gente se vê Tudo é melhor cada noite E não, que a gente se vê Esse eterno verão que eu vi E não, que a gente se vê Passa a gente se vê Faça a gente sim Faça a gente sim Faça a gente sim